Olá, galerinha! Agora a gente vai para a nossa aula 1 de História, referente à nossa apostila 2021. Aqui é a professora Milka, espero que vocês entendam o conteúdo e qualquer dúvida pode chamar a prof. no WhatsApp. Vamos lá, então, para a nossa apostila. Nosso primeiro capítulo de História fala o lugar de morar. Aí nós temos as imagens, deixa eu mostrar para vocês. Nós temos a imagem aí na página de abertura. Então, nós temos uma imagem de uma cidade, em cima, área urbana. E embaixo também nós temos a imagem de uma área urbana. A gente percebe que são dois lugares diferentes. Aqui as pessoas passeiam com seus cachorros, andam de bicicleta, o movimento é menor. Tem alguns animaizinhos, que não são normais da gente ver em uma cidade grande, por exemplo. Aqui a gente já percebe que os animais já são animais domésticos, animais de cidade grande. Tem a faixa de pedestre, o movimento de coleta de lixo. Então, aqui é uma cidade mais desenvolvida, uma cidade maior. Vamos lá aos nossos questionamentos? Os bairros representados nas ilustrações são semelhantes ou são diferentes? Os bairros são diferentes, certo? Porque a gente percebe que em um bairro, que pode ser considerado um bairro rural, a gente percebe um movimento menor de carros, animais que não são animais domésticos, que estão ali na rua. Enquanto no outro a gente percebe uma maior movimentação de carros, prédios e animais considerados domésticos, como gatos, cachorros. O que é necessário para facilitar a vida das pessoas que moram em um bairro? Então, precisa de infraestrutura. O que é infraestrutura, professora? Então, as pessoas que moram nos bairros devem ter um acesso facilitado à saúde, à educação, deve ter rede de esgoto, saneamento básico, água encanada, coleta de lixo. Então, esses serviços públicos, eles ajudam a população. 3. No lugar onde você mora, existem essas facilidades? Bom, aqui em Peixoto existem algumas facilidades. A gente tem a APA, que é a nossa empresa que fornece água, certo? Então, águas de Peixoto. A gente recebe a água potável nas nossas torneiras. Essa água é tratada, ela vem do rio Peixoto. Nós também temos a energia elétrica, que é primordial. Temos algumas ruas asfaltadas, não são todas, mas a cidade já tem ruas asfaltadas. Temos também a coleta de lixo, uma vez por semana ou duas vezes, depende do bairro. Então, alguns serviços a gente já tem, outros a gente ainda não tem. Como você imagina que surgiu as ruas e os bairros? Então, igual eu expliquei na sala para os meus alunos, as ruas e bairros surgem a partir do início da cidade. Algumas cidades, elas são projetadas, desenhadas, antes delas existirem. Outras surgem, como no caso, o nosso município surgiu através da busca pelo ouro, certo? Então, essas cidades que são projetadas, elas têm um alicerce, uma infraestrutura melhor. Numas cidades que surgem, elas já, às vezes, a rua já não é no tamanho certo, as casas não têm, os lotes não têm o tamanho correto para a construção das casas. Existem falhas aí na infraestrutura, na coleta de lixo, no saneamento básico, tá? Então, assim, são problemas que se enfrentam diariamente no nosso município. Aí nós temos aí a página que a gente vai passar, porque a gente já analisou ela e vamos para o ponto de partida. Aí nós temos a autora Adélia, né? Ela vai falar um pouquinho sobre como era a casa dela quando ela era criança, o que ela lembra da sua infância. Vamos ler? Nossa casa era tão perto da estrada de ferro que balançava na passagem do trem. Papai brincava, balança, mas não cai, Deus toma de conta, e tomava mesmo. A casa era rodeada de mato e as galinhas viviam soltas. De vez em quando, uma sumia e minha mãe falava, com certeza a pintada está chocando no mato. Passavam os dias e ela aparecia com a ninhada. Era muito alegre ver a pintada chegando com seus pintinhos. Minha mãe ficava tão contente? Então, Adélia, né? Nossa escritora, ela conta um pouquinho de como era a sua infância. E a gente vai usar o texto para responder as perguntinhas. Quando criança, como era o lugar em que Adélia Prado morava? Então, era um lugar sossegado, com um quintal rodeado de mato, e ficava bem perto da linha do trem. A menina Adélia convivia com animais? Quais? Sim, né? Ela convivia então com a galinha pintada, que é o nome da galinha, e com seus pintinhos, tá? Porque a mãe da menina ficava alegre ao ver a galinha pintada chegar. Porque quando a galinha pintada chegava, significava que junto com ela vinha um monte de pintinhos. Ela vinha sempre rodeada de muitos pintinhos, tá? Você acha que o bairro onde Adélia morava continua igual em nossos dias? Explique sua opinião. Então, essa aqui é particular, né? Você acha que até hoje esse lugar que ela morava ainda continua do mesmo jeito? Não mudou nada? E aqui você vai tentar desenhar como era esse lugar que Adélia fala aqui no textinho, tá? Como era a casa dela quando ela era criança, na infância dela. Você vai tentar reproduzir essa imagem que ela tem da casa dela nesse espaço. Aqui, ó, né? Quando eu era pequena, o livro de Adélia Prado, certo? Então, quem quiser, quem tiver vontade de ler, procurar pra comprar e ler, né? Ou ler na internet, é muito bom. A leitura sempre faz muito bem, desenvolve aí o cognitivo, desenvolve a língua, né? Se aprende a falar melhor, se aprende a escrever melhor, consegue se ler melhor. Então, é muito interessante desenvolver esse hábito de leitura. Aí, a gente vai falar de bairro, né? Mas, primeiro, a gente tem que saber o que é um município. Então, o município é um território administrativo do estado. É um território que faz parte do estado. Mas, esse território, ele é governado por uma prefeitura e suas secretarias, certo? Então, o município, ele tem a zona urbana e tem a zona rural, o campo, tá? E, dentro do município, ele é dividido em bairros, né? O bairro é mais do que uma simples divisão do município. Cada bairro tem características próprias e grande parte da população que vive ali sente que pertence àquele lugar. Em uma cidade, o centro quase sempre é o núcleo inicial, onde foram erguidas as primeiras construções. Em alguns lugares, essa área é chamada de centro histórico, porque foi ali que a história do mundo começou. Os prédios públicos, como a prefeitura e o fórum, costumam ficar no centro, mas também podem ser transferidos para algum bairro por decisão do governo do município. Do centro até os limites da cidade situam-se os bairros urbanos. Fora desses limites, ficam os bairros rurais, abrangendo o campo. Eles também fazem parte do município. Estes três residências, estes têm residências mais espaçadas, porque têm uma grande área. Então, é claro, o bairro rural tem maior espaço, por isso as casas têm mais espaço para ser construídas. Sítios, fazendas e empresas agrícolas. Então, o bairro urbano, ele é sempre próximo ao centro da cidade. O bairro rural, ele é um bairro mais afastado ou que fica nos arredores. Essa imagem aqui a gente percebe. Isso aqui é o bairro rural, são bairros que ficam mais afastados. Então, aqui seriam os bairros urbanos dentro da cidade. A palavra bairro. A palavra bairro tem origem do termo barri, da língua árabe, que significa exterior, a rabalde, que fica nos arredores da cidade. É comum pensarmos em bairro como uma área que fica longe do centro da cidade. Essa ideia existe porque no começo da ocupação dos territórios, à medida que a população crescia, áreas mais distantes passaram a ser habitadas pelas pessoas. Mas o transporte para lá era muito mais difícil. Entretanto, as cidades cresceram e o acesso a essas áreas distantes ficou mais fácil, principalmente com o desenvolvimento dos meios de transporte. Então, o bairro rural, agora, ele tem um acesso facilitado que é diferente de antigamente, onde as pessoas, a maioria, não tinha como se locomover e acabavam ficando ali meio que isoladas. Observe a ilustração. Quais bairros estão mais próximos do centro? Então, os bairros urbanos e quais estão mais distantes? Então, mais distantes estão os bairros rurais, tá? Quais deles foram citados antes? Quais surgiram depois? Então, os bairros urbanos são criados sempre primeiro, porque eles estão perto do centro urbano, né? E os bairros rurais, os sítios, né? Eles são construídos depois, mais tarde, tá? Surgem mais tarde. Os tipos de bairro. Então, predominar é aquilo que tem em grande número, né? E aparece em maior quantidade, tá? Então, os bairros podem ser classificados de muitas maneiras. É possível identificá-los de acordo com as atividades que funcionam, né? Que predominam neles. Podem existir bairros com grande quantidade de residências, outro com um número maior de indústria, aqueles voltados para o comércio, outros em que o número de templos religiosos é grande, né? Outros em que as atividades culturais da cidade são constantes e assim por diante. Existem bairros que se destacam por ter muitas pessoas vindas de fora do estado ou até do país. Por exemplo, bairro nordestino, gaúcho, boliviano, chinês ou asiático. Há ainda bairros que não se enquadram nessas classificações, pois apresentam um pouco de cada coisa. São os bairros mistos. Aí nós temos, né, exemplos aí de bairros, bairros residenciais, que são na sua maioria casas, né, de moradia. Temos o bairro industrial, é onde se encontram as indústrias, mas também tem, né, gente que mora aí, que reside aí. Temos o bairro comercial, que normalmente é no centro das cidades. E os bairros mistos que se enquadram aí com residências, com indústrias, tá? Com comércio, tá? Com mais de uma utilidade. Os serviços públicos, eles devem funcionar nos bairros, né, a população necessita desses serviços públicos, como energia elétrica, coleta de lixo, rede de esgoto, linhas telefônicas, internet, limpeza das ruas, linhas de transporte público, ônibus, metrô. Os serviços públicos são direitos de quem vive no município, pois são pagos pelos moradores através dos impostos e taxas que nós pagamos para o governo. Quem realiza esse serviço são os funcionários da prefeitura, normalmente contratados pela prefeitura, ou empresas terceirizadas, tá, que a prefeitura contrata. Nos bairros há sempre, principalmente em cidades grandes, tá, há subprefeituras, né, que ajudam na administração. Então, às vezes, as prefeituras contratam empresas particulares para fazer determinados serviços do município. Mas nem sempre esses serviços são oferecidos à população. Há muitos bairros carentes, sem serviços que o governo municipal deveria oferecer. Muitos desses bairros ficam na periferia das cidades e são habitados por trabalhadores que têm seus empregos em outros locais. muito distantes de onde vivem. As pessoas praticamente vão para casa apenas para dormir. Por isso, alguns desses bairros são chamados de bairros dormitórios. Né, então existem aí vários tipos de bairros, né, e esses bairros, então, eles oferecem serviços que normalmente são direcionados aí pela prefeitura do lugar, certo? E esses serviços, eles são direitos de todos nós. Nós temos direitos a esses serviços, tá? Vamos às atividades. Marque o X na frase correta sobre bairro. Então, o que é um bairro? É uma divisão administrativa do município, tá? Aqui nós vamos completar as lacunas. Completar as frases com a palavra urbano e com a palavra rural. Quando fica dentro do município, mas fora dos limites da cidade, ou seja, um pouco mais afastado, o bairro é rural. Quando um bairro fica dentro da cidade, ele é um bairro urbano. Aqui você vai pintar o tipo de bairro onde você mora. O seu bairro é residencial? Só tem casas aí? O seu bairro é comercial? Tem comércios? O seu bairro é industrial? Ou o seu bairro é misto? Ele é tanto residencial, quanto comercial, quanto industrial. Então, você vai pintar a opção correta relacionada ao seu bairro. E essas perguntinhas aqui, você vai responder em casa com a mamãe e com o papai. Qual é o nome do bairro onde você mora? Qual é o nome do bairro onde fica a sua escola? Nossa escola fica no bairro Alvorada, tá? Pra quem não sabe. Na cidade onde você mora, existem bairros em que vivem muitas pessoas de outro país? Na nossa cidade, não, né? Existem bairros com pessoas que vieram de outras regiões, de outros estados, de outras cidades, mas de outros países, nós temos pouco aqui, né? No nosso município. Aí, aqui nós temos as imagens, ó, dos bairros. E aí, a gente vai dizer qual o nome que recebe, então, esses bairros, tá? Neste bairro, há muitos templos de várias religiões. Ele pode ser considerado um bairro religioso. Aqui existem, principalmente, lojas, armazéns, supermercados e farmácias. Então, este bairro é comercial. Muitas famílias asiáticas escolheram este bairro para morar. Por isso, ele é chamado de Oriental, né? Por causa da Ásia, dos olhinhos puxados, né? E localização, por isso, recebeu este nome de Oriental. Aqui, você vai pintar os quadradinhos em que está escrito o nome do serviço que o seu bairro oferece, tá? Você vai pintar somente o que o seu bairro, que a prefeitura oferece para o seu bairro, certo? E aqui, com a ajuda, né? Aí, do papai e da mamãe, do vovô e da vovó, vocês vão responder. Em sua opinião, a qualidade de vida do seu bairro é alta ou é baixa? Escolha a resposta e complete com a frase a seguir. Então, você vai dizer se é boa a qualidade de vida no seu bairro ou se é ruim. E o que, né? Por quê? Aqui, você vai... Aqui, fala para fazer em duplas, mas nós vamos fazer dupla com a mamãe, com o papai, com o vovô e com a vovó. Você vai responder. Faça uma lista do que precisaria ter no seu bairro. Não precisa preencher todos os requisitos, tá? Dois ou três já está bom. E aqui, você vai fazer um desenho de como deveria ser o seu bairro. Você vai representar o seu bairro da forma como você gostaria que ele fosse. Tá? E aqui, você vai observar durante dois dias o caminho que você faz da sua casa até a escola. E vai descobrir pontos positivos e negativos em relação à infraestrutura. O que a cidade oferece neste caminho. Né? O que você vê neste caminho. Então, os pontos positivos, você marca o X se você vê muitas árvores, praças limpas, ruas pavimentadas, calçadas largas, não há lixo nas ruas, faixas de pedestre. Outra que você achar interessante. E os pontos negativos, a mesma coisa. Você vai marcar o X no ponto negativo que você vê aí nessa rota que você faz da sua casa até a escola. Ok? Então, nossa aulinha de hoje seria isso. Espero que vocês tenham entendido, que vocês tenham gostado. Um grande abraço aí da Prof. Milka. E bons estudos para vocês. Beijinho. Até a nossa próxima aula. Que Deus abençoe cada um de vocês.